Música É nóis, apareceu, tamo aí Hoje é só a mão direita Ainda não vou focalizar Exclusivamente na mão direita E olha o gato chorando Porque é esse exercício Eu vou fazer hoje A maluquice da minha ideia Ele é basicamente O resumo de todas as outras Digitações de mão direita que eu tenho usado Nos outros exercícios Vou até passar aqui Para vocês darem uma olhada Olha a mãozão lá Que pata linda Esse aqui é aquele que eu uso lá Vocês já estão sabendo No lá menor, mi maior É isso, cadê? Vou só ver aqui Opa Esse aí Que é o que eu uso aqui Médio Anelar E mínimo Mas eu talvez vou mudar Essa nomenclatura Que esse M aí Fica uma coisa de maluco Fica aparecendo lá menor No meio do caminho Aí fica uma lambança Para ler Entendeu? Eu já vi alguém botar C Como se fosse quarto Acho que Se não me engano Em espanhol Mas aí C é quarto Mas aí C Dentro de uma música Vai aparecer cifra Aí eu estou Sei lá Vou trocar esse bagulho Esse Mzinho aí De dedo mindinho Estou aqui pensando Que letra que eu vou botar No lugar disso Talvez eu coloque Alguma coisa Do latim Ou do grego Porque De certa forma É base de linguagem científica É base do português Então eu não sei Qual letra eu vou botar Quando eu decidi Aí vocês vão ver Quando eu decidi Enfim Essa aí é a digitação De mão direita Do lá menor Que é a mão esquerda É mais fácil Com a mão direita Mais complicada Aí tem esse aí Que é o dó Dó com quinta aumentada Fá com baixinho dó Né Eu acho que eu já mudei Essa porqueira Mas enfim Que é o polegar Indicador e médio Que você trabalha Esse rolo aí E o último Né Que eu já matei Esse último fá bemol Aqui Mas O último si bemol Com baixo em fá Que é com indicador Médio anelar O que eu pretendo fazer Neste último aqui Ó mamãe Cadê você? Isso É tentar misturar Essa bagaceira toda Para engavetar tudo Um dentro do outro E fazer E fazer Uma passagem só Numa sequência De acorde só Fazer todas Essas Essas digitações Possíveis De mão direita Né Basicamente Eu estou tratando A mão direita Do violão Como se fosse A mão direita Do piano Usando todos Os cinco dedos É divertido Dá vontade De mudar com a cabeça Na parede Mas É pra isso Quem está aí Né Então vamos que vamos Vamos tentar Não vou Não vou usar Nosso amigo Pleco Pleco Porque só Deus Sabe Como é Que isso Vai ficar Então Vamos lá Divirtam-se Com meus erros Eita Peraí Aqui foi fácil Primeira linha Peraí É, é isso ai, mais ou menos isso ai, eu vou dar uma mudança gráfica nisso aqui pra vocês entenderem a dificuldade do bagulho, pera ai, vou dar uma mexida aqui, é vei, isso ai eu vou ter, vai ser complicadinho, farei isso ai, pra vocês sentirem, o negrito, o negrito é o dedo que tem que ser acentuado, porque ele ta em 12x8, enfim, 12x8, ta em compasso composto, ta em compasso composto, então, é isso ai, isso, lembrei do atalho, que beleza, então, é isso ai, olha, pra vocês entenderem qual é a rabuda, é essa porqueira ai que eu to tentando fazer, sem me matar, é claro, é isso, basicamente isso, vai voltar lá né, só ver essa porqueira, deixa eu ver, acho que não, aqui, salva bonecão ai, ta salva, então é isso, ai ai, vamos tentar de novo, pra vocês terem uma noção gráfica do que eu to fazendo na mão, então, por enquanto, vai ser essa catação de milho ai, linda que vocês estão vendo, né, vou tentar fazer um por corda, se eu não, se eu não colocar na, no meio das cordas, jogar o longe, ai, a gente termina o vídeo e ficar todo mundo feliz, né, então, vamos lá, 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 Amém. 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 Opa. A. Amém. Amém. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.